BHFM 102.1 BHFM Good Times BHFM BHFM Smoky Robinson Cruza Tema da novela Água Viva 1979 Primeiro clássico da noite de hoje Tema da novela Água Viva Oito horas e dezoito minutos Meu anjo me disse assim Dê uma boa olhada ao seu redor E entenda que sua vida agora mesmo É o resultado de todas as suas escolhas do passado Você gosta do que vê? Certamente você andou muito para chegar até aqui Você sobreviveu e deu um jeito de estar onde está Existem coisas que poderiam melhorar? Provavelmente, né? Existem lugares que você gostaria de ir, de conhecer Coisas que gostaria de fazer? Você consegue imaginar sua vida sendo ainda melhor Ainda mais gratificante e emocionante do que é hoje? Então, como chegar lá? Do mesmo jeito que chegou até aqui Como resultado das escolhas que você fez Existem escolhas e existem escolhas Geralmente prestamos muita atenção às grandes decisões Faculdade, casamento, primeira casa ou apartamento Mas frequentemente as decisões mais poderosas São as pequenas Aquelas que fazemos um dia após o outro Fazer ou não mais uma visita Dar aquele telefonema Acordar um pouco mais cedo para fazer um exercício Atividade com que encaramos o dia a dia no trabalho, né? Encaramos com atitude A qualidade da sua vida é o resultado direto Das escolhas que você faz E cada momento na sua vida é uma escolha O futuro aproxima-se no mesmo ritmo de sempre Então preste atenção nas suas escolhas Pois são elas que moldarão ativamente O resto da sua vida Booth Times Berga e Fien Berga e Fien Berga e Fien Eker Berga Berge Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. BHFM 102.1 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Elefimi. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 And if I can't find my way It's how they show six worlds away Oh, I'll be found when I am lost in your eyes I don't mind not knowing what I'm headed for You can take me to the sky May I go Say you, say me Say it for always That's the way it should be Say you, say me Say it together Naturally I had a dream I had an awesome dream People in the park Playing games in the dark And what they played Was a masquerade From behind the walls of doubt A voice was crying out Say you, say me Say it for always That's the way it should be Say you, say me Say it together Truly As we go down Life's lonesome highway Seems the hardest thing to do Is to find a friend or two That helping hand Someone who understands When you feel you lost your way You've got someone there You've got someone there to say I'll show you Say you, say me Say it for always That's the way it should be Say you, say me Say it together Say it together Truly So you think you know this Oh no Well the whole world's got you there That's right, I'm telling you Time to start believing Oh yes Believing who you are You're a shining star You are a shining star Oh no Say you, say me Say you, say me Say it for always That's the way it should be Say you, say me Say it together Naturally Say it together Naturally BHAFM Quando falo de saudade Nem sempre falo da minha Saudades são andorinhas que voam pelo mundo Fazendo ninhos em todos os cantos e corações Quando falo em partir Não é com lágrimas ou pesar Sei que vou, você também vai Porque a maior ironia da vida é exatamente a sua única certeza Mas espero e quero Que ao seguir por esse caminho Ninguém reclame a minha volta Ou aplauda a minha ida Apenas deixem-me ir Livremente Como eu vivi E em paz Como eu sonhei Hey, if we can't solve any problem Then why do we lose so many tears Oh, I saw you go again When the leading man appears Oh, it's the same thing Can't you see We've got everything Going on and on and on Every time you go away You take a piece of me With you Every time you go away You take a piece of me With you Go on and go free Go on and go free Maybe you're too close to see I can feel your body I can feel your body move Doesn't mean that much to me I can't go on Singing the same thing Can't you see We've got everything Baby, even though you know Every time you go away Every time you go away You take a piece of me With you Every time you go away You take a piece of me I can feel your body move With you I can feel your body move Yep You take a piece of me And you take a piece of me And you take a piece of me A CIDADE NO BRASIL 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 Vem. I can feel your heartbeat I can hear you breathing in my ear Wouldn't you agree Baby, you and me That groovy kind of love Anytime you want to You can tell me anything you want Anytime at all When I kiss your lips Ooh, I start to shiver Can't control the quivering inside Wouldn't you agree Baby, you and me Got a groovy kind of love Ooh, I start to shiver Ooh, I start to shiver Ooh, I start to shiver When I'm feeling blue All I have to do Is take a look at you Then I'm not so blue When I'm in your arms Nothing seems to matter My whole world could shiver My whole world could shatter I don't care Wouldn't you agree Baby, baby Baby, you and me Baby, you and me Got a groovy kind of love We got a groovy kind of love We got a groovy kind of love We got a groovy kind of love As Romeo was bleeding But you can't see his blood It's nothing but some feelings That this old dog kicked up It's been raining since you left me Now I'm drowning in the flood You see, I've always been a fighter But without you, I give up Now I can't sing a love song Like the way it's meant to be Well, I guess I'm not that good anymore But baby, that's just me Yeah, I will love you, baby Always and I'll be there Forever and the day Always Always I'll be there Till the stars don't shine Till the heavens burst And the words don't rhyme I know when I die You'll be on my mind And I'll love you Always Now your picture's there You left behind All just memories Of a different life Some that made us laugh Some that made us cry One that made you Have to say goodbye What I'd give to run my fingers Through your head Touch your lips To hold you near When you say your prayers Try to understand I've made mistakes I'm just a man When he holds you close When he pulls you near When he says the words You've been meaning to hear I wish I was him Who put those words of mine To say to you Till the end of time And I Will love you You Baby Always And I Be there Forever In the day Always If you told me to cry for you I could If you told me to die For you I would Take a look at my face There's no price I won't pay To say this words to you Or I feel like you Oh I'm thinking about all our younger years Música 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 I'm finding it hard to believe We're in heaven Yeah, love is all that I need And I found it there in your heart It isn't too hard to see We're in heaven Yeah, love is all that I've been waiting for so long There's something to arrive For love to come along Now our dreams are coming true Through the good times and the bad Yeah, I'll be standing there by you Good times, BHFM Tradução da noite do Good Times, BHFM I tropecei Numa noite Nunca pensei que seria assim Você não estava mais lá Para interromper minha queda Há uma dor no coração Desistiu de tudo, mas não consegui suportar Eu nunca percebi os sinais Você é o último a saber Quando o amor é cego Foram lágrimas de anos turbulentos Por não ter alguém para esperar Eu não parei para olhar para mim e ver Vivendo você E quando os corações solitários se partem Se tornam desamparados É como um sonho Que nos roubaram Estou sentindo muito sua falta E o fogo vai continuar queimando Há um vazio em minha alma Por você, soma Deus Para mim É hora de chorar Por quem os sinos Tocam É por mim Vejo você numa revista Uma foto de uma festa Onde você Não deveria estar De braços dados com outra pessoa Será que você não vai voltar Comecei a sentir por dentro Que esse lindo amor nunca foi meu Agora eu sei Mas um pouco tarde demais Que eu posso viver sem você No escuro, na luz brilhante do dia Eu prometo estar lá E quando os corações solitários se partem Se tornam desamparados É como um sonho Que roubaram de nós Estão sentindo muito sua falta E o fogo vai continuar queimando E o fogo vai continuar queimando Existe um vazio Na minha alma Pra você É só um adeus Pra mim É hora de chorar Por quem Se nos dobram Nunca pensei que fosse passar por isso Não poder contar com ninguém Será que nunca irei encontrar alguém Que conheça Como você Você vai deixar essa criança desamparada Custa muito me ajudar Vou lutar contra o mal E nas profundezas Do azul do mar Vou te procurar em qualquer lugar Prometo estar lá E quando os corações solitários se partem Se tornam desamparados É como um sonho Que roubaram de nós Eu estou sentindo muito sua falta E o fogo vai continuar queimando Pois há um vazio na minha alma Pra você É só um adeus Pra mim É hora de chorar É por quem Os sinos Dobram É por mim O que estou achar É a chord O que estou achando O que estou achando Por você Mas para mim É CH language Por mim BHFM It's a human sign When things go wrong When the scent of her languors And temptations throng Into the boundary Of each married man Sweet deceit comes calling And negativity lies Cold, cold heart Heart done by you Some things look better, baby Just passing through And it's not a sacrifice Just a simple word It's two hearts living Into separate a world But it's no sacrifice No sacrifice It's no sacrifice At all Reaching misunderstanding After the fire Sensitivity builds a prison In the final act In the final act We lose direction No stone on the turn No teeth to damn you When jealousy burns Cold, cold heart Cold, cold heart It's two hearts living It's two hearts living Into separate a world But it's no sacrifice But it's no sacrifice No sacrifice It's no sacrifice It's no sacrifice It's no sacrifice B-H-F-E-N-E B-H-F-E-N-E Música How can I go on from day to day? Who can make me strong in every way? Where can I be safe? Where can I belong? In this great big world How can I forget Those beautiful dreams that we shared They're lost and they're nowhere to be found How can I go on? Sometimes I start to crumbling around I can't know what's saying When people frighten me Try to hide myself So I'll ever declare How can I go on from day to day? I can make me strong in every way Where can I be safe? Where can I be loved? In this great big world Of sadness Where can I forget? Those beautiful dreams that we shared They're lost and 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 they're lost Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Você, você, o vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar, não sei onde está Você, você, você Essa quinta-feira me falou sobre plenitude Muita gente anda se perdendo em tormentos tolos Buscando recompensas materiais rápidas Vendendo a alma, o corpo e seus ideais em troca de algum conforto material Tentando compensar suas ausências com joias Celulares caros e cheios de acessórios Carros com mais potência e luxo E nada, absolutamente nada o satisfaz A felicidade que tanto buscamos nas coisas Que tentamos encontrar nos outros No amor que não vivemos No amor que partiu No parente que morreu No filho que não nasceu Tudo ilusão de olhos materiais Olhos que só veem o que se vê na superfície E o iceberg tem apenas uma parte pra fora d'água, né? Sua maior porção não está revelada Por isso os tolos batem e afundam A felicidade está onde você a colocar No vaso de gerânios na janela Na horta que cresce verdinha e plena das suas mãos No orfanato que você visita e é reconhecido No trabalho onde você é respeitado pela generosidade Na sua casa onde te amo pela sua compreensão Na igreja onde te reconhece Reconhece a sua espiritualidade verdadeira, né? A felicidade não permite aparências, coisas externas Está em nosso semblante É exibida pelos olhos Que são espelhos da alma, né? Não se frustre Ou tampouco não se inquiete Deixe de lado as falsas expectativas que você cria A vida saberá te dar no momento oportuno Não o que desejas Mas o que precisas pra viver a felicidade Que já existe em ti E isso se chama plenidade Plenitude, perdão E é o que eu desejo Para a sua vida O Tais D.H.F.N. D.H.F.N. Here's to the few Who fed My love Only for you I can My love I've given it hope And I know It's only you Encasted in silence Here's to the few Who saved My love Only to you I gave My love I give any thought And it's not All that appears Leah How long Will you still want me to know you In and around you Leah My concertina My concertina Will you still want me to know you Here's to the few Here's to the few Dead My love Only with you Only with you Only with you I share Only with you My love I've given it thought And it's not All that appears All that appears All that appears So I'm asking Leah How long Will you still want me to know you Even around you Leah Concertina Will you still want me to know you Have a good time Where How long How long How long A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Não fala nada Deixa tudo assim Por mim Eu não me importo Se nós não Somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não Me faz mal, não Noite e dia Se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Não vem agora Com essas insinuações Música Dos seus defeitos Música 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 Eu te imagino, eu te conserto Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Você se considera uma pessoa bem sucedida? Se você sabe dividir bem o seu tempo entre o trabalho e a família, entre as coisas da terra e os valores espirituais, então você é alguém muito bem sucedido. Todavia, se é daqueles que não trabalham para viver, mas vivem para trabalhar, chegará um dia em que você perguntará a si mesmo, valeu a pena? Um dia você verá que o tempo escoa tão rápido como areia fina por entre seus dedos. E quando chegar esse momento, você vai sentir uma vontade de voltar no tempo e gastar suas horas de forma diferente. Se você nunca sentiu o perfume de uma flor, jamais estendeu a mão alguém necessitado de amparo, nunca observou o crepúsculo ou contemplou a aurora, não tem tempo para dedicar aos familiares, não sai de férias há anos para manter o serviço em dia, nunca emprestou um pouco do seu tempo a alguém, algum tipo, né, de serviço social? Então, você já está morto e ainda não percebeu. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção, o pra sempre, sempre acaba. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção, o pra sempre, sempre acaba. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção, o pra sempre, sempre acaba. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção, o pra sempre, sempre acaba. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção, o pra sempre, sempre acaba. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção, o pra sempre, sempre acaba. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção, o pra sempre, sempre acaba. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção, o pra sempre, sempre acaba. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção. Pense nisso, mas pense agora, pois é como diz a canção. Foi bom eu ficar com você o ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar Foi amor verdadeiro É bom acordar com você Quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar Te trazer alegria Tão bom encontrar com você Sem ter hora marcada Te falar de amor bem baixinho Quando é madrugada Tão bom é poder despertar Em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar Te fazer companhia Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você morrer Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você ver comigo É bom quando estou com você Numa turma de amigos E depois da canção Você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no bar Estou sempre contigo Toda vez que você precisar Você tem um amigo Estou pro que der e vier Conte sempre comigo Pela estrada buscando emoções Despertando os sentidos Com você, primavera, verão No outono ou no inverno Nosso caso de amor Tem sabor De um sonho eterno Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você vir Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você ver Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Leva e me faz a tua festa Quero ver você ver Leva o meu som contigo Leva e me faz a tua festa Quero ver você ver Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você por mim Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso No mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa De um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si Você por mim Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você O deserto Que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Nem pude ver Que o tempo é maior E o tempo é maior Vai existir Vai existir Eu sei vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Quem pode evitar Te encontro Enfim Meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Devagar Me diz como Voltar Voltar Se eu disser Que foi por amor Que foi por amor Não vou mentir Voltar In the two of us Need look no more We both found what we were looking for With a friend to call my own I'll never be alone And you, my friend, will see You've got a friend in me You've got a friend in me Ben, you're always running here and there You feel you're not wanted anywhere If you ever look behind And don't like what you find There's something you should know You've got a place to go You've got a place to go I used to say I am me Now it's us Now it's us I used to say I am me Now it's us Now it's me Then most people would turn you away I don't listen to a word they say They, they don't see you as I do I wish they were trying to I'm sure they'd think again If they had a friend like Ben Then most people would turn you away Like Ben Like Ben You think you're depressed Deprimido Deprimida Deprimida Eu te digo que não Estás Distraído Distraída Distraído em relação à vida Que te preenche Distraída em relação à vida Que te rodeia Bosques Mares Montanhas Rios Não estás Deprimido Estás Distraído Por isso Acreditas que perdeste algo O que é impossível Porque tudo Te foi dado Além disso A vida não te tira coisas Te liberta de coisas Alivia-te Para que possas voar mais alto Para que alcances a plenitude Do útero ao túmulo Vivemos numa escola Por isso O que chamas de problemas São apenas lições Não perdeste coisa alguma Faz apenas o que amas E serás feliz Aquele que faz o que ama Está benditamente Condenado Ao sucesso E chegará quando for a hora Porque o que deve ser Será E chegará de forma natural Não faça coisa alguma Por obrigação Ou por compromisso Apenas por amor Então terás plenitude E nessa plenitude Tudo é possível Sem esforço Porque és movido Pela força natural da vida Existem tantas coisas Para experimentar E a nossa passagem Pela terra é tão curta E sofrer é uma perda de tempo Podemos experimentar A neve no inverno E as flores na primavera Entre tantas maravilhas Não estás deprimido Deprimida Estás Desocupado Ajuda a criança Que precisa de você Ajuda os velhos E jovens Te ajudarão Quando for tua vez Dê sem medida E receberá sem medida O bem é maioria Mas não se percebe Porque é silencioso Uma bomba faz muito mais barulho Que uma carícia Porém Para cada bomba Que destrói Há milhões de carícias Que alimentam a vida Vale a pena Não é mesmo? Deus te envia flores A cada primavera Envia o amanhecer A cada manhã Cada vez que deseja falar Ele escuta Ele poderia viver Em qualquer ponto do universo Mas escolheu O teu coração Deus não prometeu Dias sem dor Riso sem tristeza Sol sem chuva Porém Ele prometeu Força Para cada dia Consolo para as lágrimas E luz para o caminho Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você É mais pura Eu sei você vai rir Da minha cara Eu já conheço O teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso É só disfarce Que eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas Que a gente disse Não cabe mais ser Somente amigos E quando eu falo Que eu já nem quero A frase fica pelo avesso Meio na contramão E quando fiz o que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo Eu me aproximo Eu me aproximo mais É E te perder de vista sim É ruim demais E é Por isso que atravesso O teu futuro Faço das lembranças Um lugar seguro Não é Não é que eu queira Não é que eu queira Reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Meias verdades Você conhece o meu sorriso Meu, meu olhar Meu sorriso é só disfarce O que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais É E te perder de vista sim É ruim demais E é Por isso que atravesso O teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é Não é Que eu queira Reviver Nenhum Passado Me revirar O sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acabo entrando sem querer Na tua vida Que eu já não sei Que eu não sei Que eu já não sei Que eu já não sei Eu já não sei Que eu já não sei Que eu já não sei Que eu já estou Esperando O meu lugar É Que eu já não sei Que eu já não sei Que eu já estou Que eu possa ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se. A. G.A. 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 A. G.A. Se. A. G.A. Se. A. G.A. Se. A. G.A. A. G.A. A. G.A. Se. A. G.A. 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 G.A. A. G.A. A. G.A. A. G.A. Forever it will be You and me I will speak to you And all you do And we said forever it will be You and me Together Together We are Gaete and me You never close your eyes anymore When I kiss your lips There's no tenderness Like before in your fingertips You're trying hard not to show it But baby Baby I know it You've lost that love and feeling Oh, that love and feeling You've lost that love and feeling Now it's gone 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 Oh Now there's no welcome look in your eyes When I reach for you You've lost that love and feeling You've lost that love and feeling Oh, that love and feeling Oh, that love and feeling You've lost that love and feeling Now it's gone 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 Oh 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 VHFM VHFM What do the papers say When they hear us scream at night Do they talk about the heart and soul Do they talk about love and feeling Among you That how fois That they talk about the happiness That really matters And they never guess You can never guess And the silence ends That all I want is you And the sexy hurricane We get to the air And all I want is you I don't want a man who says, good morning dear, no, no All I want is you, all that I want is you All I want is you, nobody else but you Let them listen at the door, let them listen through the fog Let them go ahead and draw the wrong conclusions So chase me round the moon, maybe crazy like the moon They can never guess, in the silent sense That all I want is you, and the sexy hurricane that we share All I want is you, I don't want a man who says, good morning dear Dez horas e vinte e cinco minutos agora Era hoje o Jorn Ouça esses versos que te dou Eu os fiz hoje, que sinto o coração contente Enquanto teu amor for meu somente, eu farei versos E serei feliz E ei de fazê-los pela vida afora Versos de sonho e amor E ei depois de relembrar o passado de nós dois Esse passado que começa agora Esses versos repletos de ternura São versos meus, mas que são teus também Sozinha, has de escutá-los sem ninguém Que possa perturbar nossa aventura Quando o tempo branquear os teus cabelos Has de um dia mais tarde revivê-los Nas lembranças que a vida não desfez Se nesse tempo Eu já tiver partido E outros versos quiseres Teu pedido Deixa ao lado da cruz para onde eu vou Quando lá novamente então tu fores Pode escolher do chão todas as flores Pois são versos de amor Que ainda te dou Good times BHFM 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 How is there going to be peace When there is no justice Oh no Oh How is there going to be peace When there is no justice Oh no Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Amém. 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 Mais um clássico lindo e mortal do Good Times da noite de hoje. Dez minutos voltando para as onze. Um oi, um boa noite especial a você aí. É, com você mesmo que eu tô falando. A você. Está cansado? Trabalhou? Que deu duro? Que nem tenha tempo hoje pra sonhar um pouco, né? Se tudo o que queria agora era um carinho, um copinho de café de uma mão amiga, ou um bilhete dizendo o quanto é especial. Se seus olhos estão secos, mas gostaria de chorar. Se queria um abraço sem segundas intenções, se os seus pés doem, se está cansado demais pra ler um livro ou tomar um chá. Espera a doce paz do reconhecimento. Por isso, tô aqui pra dizer um oi, um boa noite especial pra você, que é tão especial, que tem tantos talentos, tanta sensibilidade. É, tô falando com você. Você que é uma fagulha divina, que é amado, amada e que ama, que tem mais qualidades que defeitos, eu sei, que tem mais acertos que erros. Amigo, amiga, a vida é assim. Às vezes o coração dói na falta, não sei de quê. Você é dádiva que o tempo jamais vencerá. É bênção que não se repetirá. É raio exclusivo do sol da amizade. De tempos em tempos, a vida se espanta em ver quanto amor encerra um simples oi. Boa noite a você, com carinho e gratidão. Por sua presença, mesmo que virtual. Tornando melhores meus momentos. BHFM 102.1 She's taken my time, convinced me she's fine. But when she leaves, I'm not so sure. It's always the same, she's playing her game. And when she goes, I feel to blame. Why won't she say she'll lose me? I know she's not as strong as she seems. Why don't I see her cry for help? Why don't I feel her cry for help? Why don't I hear her cry for help? I wandered around the streets of this town Trying to find sense at all The rain on my face The rain on my face, it covers the trace Of all the tears I've had to waste Why must we hide emotions? Why must we never break down and cry? All that I need is to cry for help Somebody please hear me cry for help All I can do is cry for help Only to feel a shame Release the pain Cry for help Cry for help It's all I need All I need Is a cry for help Cry for help It's all I need All I need Is a cry for help Why must we hide emotions? Why can't we ever break down and cry? All that I need All that I need Is a cry for help I will be there when you cry for help Why don't I hear you cry for help Cry for help All that I need Is a cry for help Somebody please hear me cry for help Pretty woman Pretty woman Walking down the street Pretty woman The kind I like to meet Pretty woman I don't believe you You're not the truth No one could look As good as you Mercy Pretty woman Won't you pardon me Pretty woman I couldn't help but see Pretty woman And you look lovely As can be Are you lonely Just like me Pretty woman Pretty woman Stop a while Pretty woman Talk a while Pretty woman Give your smile To me Pretty woman Pretty woman Pretty woman Look my way Pretty woman Say you'll stay With me Cause I need you I'll treat you right Come with me Baby Remind Tonight Pretty woman Don't walk on bike Pretty woman Don't make me cry P.H.F.B.N.D. 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 You know I never meant to see you again But I only passed by as a friend Yeah All this time I stayed out of sight I started wondering why Now I Ooh, now I wish it would rain down Down on me Ooh, yes I wish it would rain Rain down on me now Ooh, yes I wish it would rain down Down on me Ooh, yes I wish it would rain On me You said you didn't need me in your life Oh, I guess you were right Yeah Ooh, I never meant to cost you nothing But it looks like I did it again Yeah 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 Now I Now I know I wish it would rain down Down on me too Ooh, yes I wish it would rain Rain down on me now Ooh, yes I wish it would rain down on me Ooh, yes I wish it would rain down on me Ooh, yes I wish it would rain down on me So your honey's gone Yeah I'm just hanging on Inside And I know When it's hanging on through It's hanging on through It's hanging on through Yeah I'm just waiting on Your side Cause I know I know I know I never meant to cause you like me And I've realized I let you down And I've realized I let you down Ooh, yeah But I'm never in my heart of hearts I know I'm never gonna hurt you again Ooh, yeah Ooh, yeah Ooh, yeah Ooh, yeah Ooh, yeah Now I know I wish it would rain down on me Down on me Down on me Well, you know I wish it would rain Rain down on me now Ooh, yeah Ooh, yeah I wish it would rain down Down on me Yes, you know I wish it would rain down Rain down on me Down on me A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música Música No New Year's Day To celebrate No chocolate-covered candy Hard to give away No first of spring No song to sing In fact, here's just another ordinary day No April rain No flowers bloom No wedding Saturday Within the month of June But what it is Is something true Made up of these three words That I must say to you I just called To say I love you I just called To say How much I care I just called To say I love you And I mean it From the bottom Of my heart No summer's high No warm July No harvest moon To light One tender August night No autumn breeze No falling leaves Not even time For birds to fly To southern skies No Libra sun No Halloween No Halloween No giving thanks To all the Christmas joy you bring But what it is Is the awesome moon To fill your heart Like no three words Could ever do I just called To say I love you I just called To say How much I care About you I just called To say I love you And I mean it From the bottom Of my heart I just called To say To say I love you I just called To say I love you To say I love you It's been seven hours And fifteen days Since you took Your love away I go out every night And sleep all day Since you took Your love away Since you've been gone I can do Whatever I want I can see Whomever I choose I can eat my dinner In a fancy restaurant But nothing But nothing I said Nothing can take Away these blues Cause nothing compares Nothing compares Nothing compares To you It's been so lonely Without you Here Like a bird Without a song Nothing can't stop These lonely tears From falling Tell me baby Where did I go wrong Where did I go wrong I put my arms around Every boy I see It only reminded me of you I went to the doctor Guess what he told me Guess what he told me He said Girl you better try to have fun No matter what you do But he's a fool Cause nothing compares Nothing compares Nothing compares To you Nothing compares Nothing compares Música I know that living with you, baby, was sometimes hard But I'm willing to give it another try Nothing compares, nothing compares to you Nothing compares, nothing compares to you Good Times, Berger Fieri Música Mi dispiace devo andare qui Ma sapevo che ero una bugia Quanto tempo perso dietro a lui Che promette poi non cambia mai Stani amori Mettono nei guai Ma in realtà siamo noi E lo aspetta ad un telefono Litigando che sia libero Con il cuore nello stomaco Un comitolo nell'angolo Di da solo Dentro un brivido Ma perché Lui non c'è E sono strani amori Che fanno crescere E sorridere Tra le lacrime Quante pagine Lì da scrivere Sogni lividi Da dividere Sono amori Che Spesso a questa età Si confondono Dentro a quest'anima Che si interroga Senza decidere Se è un amore Che Fa per noi E quante notte Persa a piangere Rileggendo quelle lettere Che non riesci più a buttare pinta Da un labirinto Della nostalgia Grandi amori Che finiscono Ma perché Restano Nel cuore Strani amori Che Vanno e vengono Nei pensieri Che Li nascondono Storie vere Che Ci appartengono Ma si lasciano Come noi Strani amori Fragili Prigionieri Prigionieri Liberi Liberi Strani amori Che non sanno vivere E si perdono E si perdono Dentro noi Mi dispiace Devo andare via Questa volta L'ho promesso a me Perché io voglio Di un amore Vero Senza te L'ho promesso a me In me In my life The only thing that's right Amém. 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 BHFM 102.1 Amém. 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 Amém.